Muito boa noite a todos, você já está curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa Lagoa Mais. Eu sou o Voltaire Santos e hoje eu e a Larissa vamos mostrar para vocês três importantes assuntos na edição de hoje. O primeiro assunto que você vai conferir aqui no programa é justamente como foi a escolha da rainha e a escolha da Miss do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã, numa grande festa localizada no Paradoro Grill em Camacuã, a gente vai estar acompanhando a partir de agora. Nós também vamos mostrar como ficou a nova e belíssima fachada da Polakitos, que abre no dia 4 de setembro, agora a confeitaria e padaria Polakitos. E, provavelmente, eu esteja me despedindo do hospital depois de praticamente 40 anos de convite. A minha história junto ao hospital Nossa Senhora Aparecida começou em 1976. Comecei a frequentar o hospital, me dá 17 anos, comecei a trabalhar no hospital Nossa Senhora Aparecida em 2001. Eu pude perceber essa união entre os funcionários e, principalmente, uma ação que vem evoluindo. As pessoas vão ficando ano a ano mais próximas, estão dando mais valor a esta entidade e a relação também dos funcionários com o corpo diretivo do hospital. O que facilita que as ações festivas, que as ações de comemoração, que as pessoas se sintam bem para trabalhar e produzir bastante e cuidar com carinho dos doentes que, eventualmente, precisam aqui do hospital do atendimento médio. Presidente da Associação dos Funcionários do Hospital. A importância de fazer eventos como este, reunir o pessoal, ter essa boa energia hoje aqui no Paradoro Grill. Boa noite, meu nome é Nelson, sou o presidente da Associação dos Funcionários do Hospital de Camacuã. E, anualmente, nós fazemos inúmeros eventos para motivar a união, o convívio social, fora o trabalho com os funcionários. E, todos os anos, nós escolhemos a Rainha da FUMBECA 2018, no qual a gente vai a Porto Alegre, decidir com os outros hospitais filantrópicos e conveniados lá da região. Então, esse evento, ele é o cuido do Sesc e nós tivemos a possibilidade de fazer aqui no motor do Grill. Convidamos do doutor para ser um dos nossos jurados e também pela despedida que ele está surgindo nessa fase que ele está passando. E nós só temos a agradecer pela parceria e pelo apoio. E hoje vai ser escolhida aqui a Rainha deste ano do hospital, da FUMBECA. E, em outubro, nós vamos a Porto Alegre, nos hotéis do Sesc, lá fazer o evento. Beto Grill, tu te sente preparado para escolher a Rainha? Depois de sete filhos e toda essa trajetória emocional, a gente sempre te preparado para escolher a Rainha? Os caras com um amigo como o Teto. Nós somos parceiros, Nelson, no programa Na Rede. Trabalhamos muito durante o tempo que a legislação permitiu. E fizemos um programa muito alegre, um programa divertido, um programa muito informativo, onde se debateu muita filosofia de vida. Então, como eu tenho sete filhos e três casamentos, sempre que o assunto é relacionamento entre homem e mulher, ele me chama para testemunhar. E eu me sinto preparado. Essa minha trajetória toda, que me deu tanta experiência na área pública, dos caras que já ocupei, eletivos, que me deu experiência também na vida com empresário, com empreendedor, e agora estão os meus filhos junto comigo, trabalhando nos nossos investimentos. Também me oportunizou, conheceu muito pela minha profissão de médico, pela minha experiência de vida, conhecer muito também das pessoas. E tenho certeza que nós aqui, em conjunto, todos os jurados, vai saber escolher a representante adequada. E todas são muito lindas. Eu já tive a oportunidade de ver as fotos e conheço algumas da convivência. Todas são muito lindas. Todas poderão ser a escolhida, mas uma terá que ser. E nós, seguramente, vamos representar a Camacuã, vamos representar a região muito bem, depois na competição em nível estadual. Camacuã e Camacuã e Camacuã e Camacuã. E o seu nome é prática da aproximação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Concordas ou não? Sim, com certeza. E ao longo destes anos nós conseguimos construir uma relação muito importante de respeito e convivência com a diversidade dentro do Hospital Nacional Aparecida, com promoções deste nível e deste convívio. Então, são quatro grandes festas anuais e aonde se inclui esta festa que se tornou, porque eu estava comentando aqui com o Dr. Beto, o Hospital Nacional Aparecida é o único hospital filantrófico que participa desta festividade que é organizada pelo SESC, que são os Jogos da Saúde. Então, além da convivência desportiva com várias modalidades de esporte que são feitos na competição, também tem a escolha da Rainha da Saúde, que o Hospital Nacional Aparecida tem participado todos os anos. Inclusive, em 2016, o Hospital conquistou o título de Rainha deste certame a nível estadual com a nossa técnico de enfermagem Bruna. Então, a importância dessa convivência fraterna, fora, como você mesmo disse, do ambiente de trabalho, em que se pode ter, nesta confraternização, uma disputa interna entre os setores, e isso é muito salutar, na medida em que cada setor apresenta a sua candidata. E todos vêm aqui com essa disposição de que a sua candidata seja eleita. Mas depois, passado, a convivência lá é muito importante nesse sentido. Agradecer ao Dr. Beto que, nessa oportunidade, proporciona este encontro aqui no ambiente do restaurante da família Grill. E também agradecer a participação de todos neste importante evento. Beto Grill, é isso mesmo que o Antônio Amar ressalta, né? A importância de ter essa confraternização, sair um pouco do ambiente profissional, para conhecer, olhar no olho, sem aquele compromisso das metas, e sim pelo bel prazer da livre e espontânea companhia. Esse é um dos objetivos também que tu enxergas, Beto Grill? Sem dúvida, eu não quero. Sabes que eu também sou médico do trabalho, e com muita satisfação, até poucos dias, responsável pelo programa de controle médio de saúde ocupacional, no Hospital Nossa Senhora Aparecida. E nos preocupamos muito com a saúde dos trabalhadores, dos funcionários, dos colaboradores do hospital. Mas a saúde física é apenas uma parte daquilo que nós nos preocupamos. Se a pessoa está com hipertensão, se tem alguma doença relacionada ao trabalho, se tem que melhorar o seu posto. Mas muito mais do que isso, hoje, modernamente, cada vez mais, a medicina do trabalho se preocupa também com a questão emocional, psicológica das pessoas. E isso lá no hospital está acontecendo cada vez com mais intensidade. É o convívio das pessoas, é um vínculo que existe. É também o interesse, a preocupação com que as pessoas sejam felizes, que gostem do seu ambiente de trabalho. E por isso, indispensável se faz essa relação entre a direção e os funcionários, e entre eles, que promovem anualmente vários eventos, que fazem com que eles fortaleçam os seus laços de amizade, e trabalham, então, com muito mais prazer, tendo, assim, muito mais condutividade, diminuindo as faltas do trabalho, da necessidade de amostamento com qualquer doença. Nós sabemos que, tanto quanto a questão física, ergonômica, e de tudo aquilo que traz o cliente de saúde na área da estrutura da pessoa, também, e tão importante quanto isso, é o bem-estar emocional. É a pessoa se sentir feliz e trabalhar com gosto. Aumenta a produção, sem dúvida nenhuma, numa atividade, Antônio Amar, tão importante que é cuidar das pessoas. E nós, felizmente, lá no hospital, estamos cuidando bem dos camacoenses, de todos aqueles aqui da região que procuram o hospital. E ver o Paradoro Gril lotado, ver que as pessoas vieram prestigiar, isso causa uma certa emoção em vocês dois, formadores de opinião, mas que, acima de tudo, tem como missão cuidar da vida das pessoas. É, Antônio Amar, o Antônio já falou rapidamente, nós temos, felizmente, a oportunidade de oferecer esse ambiente para diversas entidades que já fizeram aqui os seus eventos. E, desta vez, então, também, a Associação dos Funcionários veio nos procurar, nós fizemos uma negociação e viabilizamos que eles pudessem ter aqui essa oportunidade de um ambiente de rampo, moderno, fazer a confraternização, o jantar, a escolha da rainha, a festa depois. E, para nós, é um orgulho poder receber este grupo tão seleto e que é tão importante no seio dos camacoenses. Beto Gril, obrigado e boa festa, Beto Gril. Obrigado. Boa festa também, Antônio Amar. Veio com carro antigo hoje ou veio mais cidadão camacoense formal? Não, meus carros, tu sabe, que são emplacados em Arambaré. Eu sei, eu sei disso. Então, eu vim com carro com placa de Arambaré. Ah, então, tá certo. É bom evento para vocês. Normalmente é você. Muito boa noite a todos. Você já está assistindo, compartilhando, comentando e curtindo o nosso programa Lagoa Mais, aqui na Lagoa TV. Eu sou o Voltaire Santos e hoje, eu e a Larissa, aqui no nosso programa, nós vamos mostrar como ficou essa linda faixada na nova padaria, confeitaria e cafetaria Polakitos. Uma faixada que conseguiu traduzir exatamente o design gráfico do carinho que a Polakitos tem pelos seus clientes. E é isso que a gente está mostrando. Tudo isso para esperar você, cliente, para o dia 4 de setembro, onde terá essa grande inauguração da Polakitos, confeitaria e padaria. Essa aqui é a parte do lado. A gente vai caminhar para mostrar para vocês agora como ficou também a parte da frente. Então, a gente percebe aqui toda aquela arte da confeitaria e padaria Polakitos. E lembro para vocês, né, pessoal? No dia 4 de setembro, esse grande prédio aqui que a gente está mostrando, vai estar aberto, funcionando, ativo e esperando o grande público. A gente já mostrou diversas fachadas, já mostramos diversas pessoas que estão elogiando, inclusive, essa nova Polakitos, que sai lá daquela esquina e vem para cá, continua aqui na Avenida Assis Brasil. Essa aqui vai ser a frente, que nos demais programas a gente vai estar mostrando também. E aqui para o lado também, o novo design gráfico que a gente pode mostrar, o símbolo aqui da Polakitos, que é o seu chefe, junto com o seu cafezinho. A gente consegue perceber também o croissant, o café, todo esse design da nova padaria e confeitaria Polakitos. Acima também a gente consegue ver uma grande tradição da padaria Polakitos, que é o pãozinho quente, pãozinho saindo direto do forno. E tudo isso a gente vai estar contando e mostrando para vocês nesta edição que mostra a nova fachada aqui da Polakitos, que a gente vai mostrar agora num clipe preparado por nós e mostrando especialmente para vocês o carinho da Polakitos que abre nesse dia 4 de setembro. Bom, e basta a gente estar fazendo a nossa reportagem aqui no Alagoa Mais, que a gente já vê o pessoal passando e elogiando muito essa nova estrutura da Polakitos. Estou aqui com o mineiro, Marcos Pedra, ele que veio de Governador Valadares, cidade próxima à capital mineira de Belo Horizonte, está trabalhando aqui nas farmácias São João e vai falar sobre o seu relato dessa nova Polakitos. Tapes passa a contar, a partir do dia 4 de setembro, com uma nova estrutura do Roger, esse grande projeto, que é a nova padaria-confeitaria Polakitos. A importância de ter um ambiente desse para tomar um café, para interagir com as pessoas, tudo bem? Tudo bom. Olha, vai ter uma estrutura muito bacana que é a Polakitos, eu já conheço Polakitos, gosto muito dos produtos, eu adoro a culinária mineira, entendeu? Pãozinho de queijo e tudo. E com essa estrutura enorme que está montando aqui, chegar, bater um papo com os amigos, tomar um cafezinho, fazer um lanchezinho da tarde, estrutura fenomenal, muito bacana para a Tapes, a Tapes está de parabéns com essa estrutura da Polakitos. Olha, ele veio diretamente de Minas Gerais, né? Se você ouviu um ai, um sou e toda essa linguagem mineira, que é música para os ouvidos, para quem já foi para Belo Horizonte, está há 4 meses aqui em Tapes, então vai ser o teu local aqui, já gosta da Polakitos, já pega o teu pãozinho de queijo, vai ser o teu local predileto aqui na cidade também. É isso aí, 4 meses, estou adorando o Tapes, e agora com a Polakitos, com essa estrutura, está de parabéns. Muito obrigado pelo teu relato, meu amigo, e seja bem-vindo aqui à nossa cidade de Tapes, conte conosco sempre e com a Lagoa TV também. Muito obrigado, obrigado pessoal de Tapes, estou adorando a cidade, brigadão mesmo. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida, Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação, procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021-1912. Legenda Adriana Zanotto